Como salvar stories em rascunho no Instagram a gente vai ver nesse vídeo Olá pessoal mais um vídeo novo aqui do canal pessoal e nesse vídeo é uma dica muito legal A gente vai aprender como salvar nossos stories do Instagram em rascunho pessoal Assim a gente pode salvar eles e depois postar ele no Instagram Então pessoal se já curtiu o tema do vídeo de hoje eu já peço aqui o seu like Inscreva no canal se é novo por aqui e ative o sininho das notificações Bom pessoal o primeiro passo é você entrar no seu Instagram e aqui em cima no botãozinho de mais E criar o seu story Bom pessoal chegando aqui você pode criar seu story E aí fica a seu critério você pode tirar uma foto sua pode ser de uma imagem Então eu vou fazer aqui de uma imagem pessoal Então aqui você vai eu vou colocar aqui um texto pessoal Você pode colocar qualquer coisa eu vou colocar aqui Boa noite Bem simples mas é muito legal porque a vez você pode deixar ele salvo aí Aqui pessoal só que boa noite eu vou aqui em avançar Em avançar E aqui pessoal chegando aqui você vai aqui em cima Tá vendo esse x aqui no canto Clicou no x ó vai poder descartar as edições né começar tudo de novo Cancelar ou salvar em rascunho Então você vai clicar aqui em salvar em rascunho Já processou ele pessoal ele já está salvo aí no seu celular É pra você postar ele pessoal você vê onde ele está Você vai aqui no botãozinho mais vai no seu story né Novamente E aqui pessoal tá vendo ó Aqui embaixo ó você clica aqui ó E aqui já tem a opção ó em rascunho tá vendo Ele já tá lá postado pessoal Aqui você só entra nele e pode né colocar E enviar ele ou né deixar ele em rascunho Lembrando que são 7 dias que pode ficar O seu story salvo em rascunho Depois ele será né apagado Então você pode fazer vários rascunhos Deixar ele salvo e depois postar Entendeu pessoal Então a dica de hoje foi essa Se gostou do vídeo deixa o seu like Inscreva-se no canal Tchau e até o próximo vídeo Valeu